Música Mano no sistema alguém me desconfiou Aonde eu falo, eu sei o que roubou Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para você foi de lugar de atipulação Até achava que aqui batia o coração Nada é romântico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas a minha visão também tinha o que vão fazer Reescalar o supermato Vem me fale, vou me beba Vem sua morte, não se perca O que seja a força diga Vem a música de viva Vem me fale, vou me beba Vem a morte, não se perca O que seja a força diga Não se rosa, não se rosa, não se rosa Se rosa Vem me abra, não se rosa, não se rosa A gente cria Eu não tinha percebido Eu sempre achei que era aberto Para poder mudar de circulação Até achava que aqui batia o coração Nada é um mânico É tudo programado E eu achando que tinha me limitado Mas sabe eles novamente o que vão fazer Vem me matem com mim,, reparte! Mesma, fér didnリ! Seu senti ca vende A contatiga Vem me amare em caixinha Vem me matem com mim, reparte! Vem me matem Eu Conviress a contatiga Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor Faça bem, eles vão, mas eu sei o que vão fazer É instalar o sistema E eu me encontro com a resenha do que você achou da produção de claro E mais, muito boa E tem uma voz muito potente Então, assim, continue que você tem que estar bem Que tem jeito mesmo para a música Foi uma escolha bem original também Uma música de mais de 10 anos atrás Mas que foi bem marcante para mim Que é uma música que eu gosto muito Então, assim, parabéns É isso, e muito original E uma música de altura ótima Parabéns Parabéns, Carinha Boa sorte A nossa próxima